Amigos de Santa Inês, eu sou o deputado estadual Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Tenho a satisfação de conviver com o deputado Felipe dos Pneus na Assembleia, levantando as bandeiras da cidade. Ele tem se dedicado muito e, nesses menos de dois anos de mandato, consegue ajudar a população da cidade. Viabilizou a policlínica que está em obra na cidade, Praça da Família, pavimentação de ruas para Santa Inês. Se ele, como deputado estadual, tem ajudado tanto como prefeito, vai ter muito mais oportunidade de trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população. E ele vai contar comigo aqui. Eu estarei à disposição para ser este representante da cidade de Santa Inês, para o Felipe trazer as demandas, as necessidades da população da cidade, e eu as receberei aqui e vou lutar junto com ele, para que nós levemos ainda mais conquistas para vocês. Nós somos todos Felipe dos Pneus, somos todos 10.